Calçada, não acabou. Olá pessoal, para a gente não perder, vamos lá. Posso falar desse presidente? Não, não, não. Então assim, bem rapidinho, o presidente está muito animado, animado com os resultados das pesquisas, do treking que nós trouxemos para ele. Acha que a nossa militância está aguerrida na campanha, elogiou muito o PT pela campanha que fez, pela campanha que está fazendo, também o Haddad, apesar de toda a desconstrução da indústria de mentiras, dos fake news, do Caixa 2, o submundo da internet, a violência, ele disse assim, olha, estou muito orgulhoso porque vocês estão enfrentando com altura isso tudo que está acontecendo. Então, continuem assim, cabeça erguida, na rua, falar com o povo, a gente ganha eleição falando com o povo e não temendo nada, nós sabemos o lado que temos e a responsabilidade que nós temos na história. Então, está muito animado, preciso para dar um abraço no Haddad e dizer para a militância que tem muito orgulho e tem muito orgulho de ser o PT. Senadora, num evento no Rio de Janeiro, essa semana, o Mano Brown fez uma série de críticas ao PT, disse que o PT se afastou da periferia, tem chance de perder eleição por causa disso. O que a senhora diria a esse respeito? Inclusive, ele disse que não era momento de festa, né, pessoal? Que eu concordo com ele, não é mesmo momento de festa, o povo está sofrendo, o povo está passando necessidade, tem gente desempregada, sem renda, é um momento muito duro para o Brasil, dolorido para o nosso povo. E a gente sabe disso, o PT sempre se colocou ao lado do povo. E o que ele disse é o seguinte, o PT tem que estar do lado do povo. Agora, está, né, porque se não tivesse, nós não teríamos chegado ao segundo turno. Mas a senhora concorda com ele, que você falou da periferia? O fato do Mano Brown, que é da periferia, está lá no outro. É, mostra, né? Nós não estamos tão longe assim. É, mostra isso. Será que não foi a montanha que veio a mão velha, esse cara? Mas veja, eu fico assim, impressionada que falam isso do PT, mas se fosse esse afastamento, o PT estaria no segundo turno? Se fosse esse afastamento, o Lula estava praticamente eleito no primeiro turno. Quem é que tem relação com o povo no sentido das propostas, no sentido da vida, no sentido de representar os direitos e defender o povo brasileiro? É o PT. Quer dizer, erros e acertos todo mundo tem. Mas eu acho que o PT cumpre um papel fundamental na defesa dos direitos dos trabalhadores e vai estar do lado dos trabalhadores e do povo brasileiro sempre, em qualquer circunstância que esteja. Ele falou muito da questão da linguagem, né? Que o PT talvez não está botando essa linguagem para o povo. O que a senhora acha que, por exemplo, o Bolsonaro fez a mais para estar aí na frente? Fake news e caixa dois. Sentiu pra caramba, sentiu pra caramba sobre o PT, muito mesmo. Fez caixa dois, muito dinheiro para espalhar mentira. O apoio de grandes grupos econômicos, do setor grande da mídia conservadora. E um discurso de que ia resolver tudo pelas próprias mãos, armando o povo. Não é assim. Então, o Lula enfrentou muito isso de desconstrução e permaneceu no coração do povo. O PT também. Então, acho que a gente está vendo uma campanha de tentar desconstruir o PT, que é o maior partido que esse país tem e que tem raízes populares. e que tem ligação com os movimentos sociais, capilaridade. E se nós estamos hoje disputando o segundo turno das eleições e desde 89 o PT nunca deixou de disputar uma eleição ou estar no segundo turno ou ficar em segundo lugar, é porque a gente tem relação popular. Senão, não estaria. Senadora, e a relação que foi usada lá no TSE, né? Eu não sei se tem novidade sobre essa decisão e se vocês esperam ainda que haja um retorno sobre isso. Esperamos que haja um retorno sobre isso. Seria essencial para a democracia. Aliás, cobramos isso do TSE várias vezes para que antes do segundo turno pudesse ter uma decisão. Lamentamos que as medidas cautelares não tenham sido dadas, isso pode redundar em destruição de provas e achamos grave o que está acontecendo com a eleição brasileira. Tão grave que tem um parlamentar no Chile que fez uma lei, um projeto de lei, deu o nome do Bolsonaro, que é contra a fake news e contra o uso da internet, do mundo da internet nas eleições. Você acha que isso pode levar, por exemplo, a eventual legibilidade dele ainda, depois do segundo turno, por exemplo? Olha, tem que ter uma decisão sobre isso. É muito grave os fatos que nós temos. O correto seria julgar agora, para ele nem estar participando da eleição. Os crimes que cometeu são graves contra a ordem democrática. Você induzir a população a um voto falando que os outros são o que não são. É muito grave. Você ganhar e perder a eleição faz parte da vida das pessoas. Agora, fraudar a vontade popular, como foi fraudada nesse caso, no primeiro turno, com a votação que ele teve, é muito grave. Eu vou deixar o Rui aqui, que representará o PT. Eu vou ter que ir porque eu tenho um voo, tá, gente? Obrigada. Agora, o nome já falou o que tem que falar. Só quero registrar que sábado é o aniversário do presidente Lula. E é uma pena que ele, preso sem crime, preso sem provas, condenado injustamente, tenha que passar o aniversário da prisão. Como é que ele está reagindo? Como é que ele passou nessas últimas notícias? Não, ele passou o tempo registrando o valor da ministra estratégica, registrando que nós chegamos ao segundo turno, apesar de toda a campanha odiosa contra nós, porque reelegemos alguns governadores. Estamos disputando o segundo turno no Rio Grande do Norte, em Sergipe, com a Aliança. Elegemos a maior bancada de deputados federais. Isso é uma proeza para o partido que quer liquidar e que dizia que estava acabado com os grandes partidos, tendo sido varridos do mapa pela onda Bolsonaro. Ele acha que, seja qual for o resultado, e nós podemos ganhar domingo, é essencial que se valorize essa militância, que não pode ser nunca abandonada, que nós temos essa tarefa de cada vez mais estar mais próximo do povo, mais próximo da militância, e imediatamente após a campanha, sair em caravana pelo país, reorganizando o partido, fazendo ele crescer, e se perder a eleição, fazendo oposição, e cobrando os compromissos com o povo. Fui, o tema de alguma forma, no caso do Eduardo Bolsonaro, que parece o quadro mais provável, pela segurança, pela segurança do presidente Lula, pelo que vai acontecer com ele a partir do ano que vem, o presidente pessoal vai sentir? Não, o presidente é de uma tranquilidade, às vezes até excessiva, eu acho, nesse caso. Porque as ameaças não são só ameaças. Tem muita coisa que está se concretizando. Eu soube que o Mauro Paulino recebeu o jornal na porta do apartamento da casa, o vagabundo, nós vamos te matar, porque o cara faz análise, pesquisa. As pessoas são esfaqueadas. Quer dizer, quando você destampa a caixa de Pandora, os demônios ficam soltos. E ele mesmo reconhece que ele não tem controle sobre essa horda fascista que ele ajudou a criar. Então, eu acho que nós temos que exigir das autoridades policiais que contêm esse excesso, que o Supremo Tribunal Federal de Justiça cumpra o seu papel, tem sido leniente. E sobre essa caixa de Pandora, enfim, esse extremismo da direita que o Bolsonaro representa, o que ele diz? Ele diz que realmente um lugar é o Presidente Lula. Ele acha que as coisas vão se assentar. Primeiro, ele não acha que está perdido a eleição. Se o Bolsonaro ganhar, as coisas vão se assentar. Ele vai ter que se entender com o povo. Ele vai ter que garantir a segurança que ele meteu, vai ter que garantir que o gás de piscina seja barato, que o Bolsa Família seja mantido, que ele não pode cortar o décimo terceiro, que ele não vai poder provocar uma recessão ainda maior no país, que ele vai ter que fazer a nova política. Tem muita coisa que quando você assume um governo, depois de um certo tempo a população cobra seu preço, mesmo aqueles que apoiaram. Então, vocês se lembram do colo, que foi uma maravilha, caçador de Marajá e tal, caçou, pegou a poupança das pessoas em seis meses, ele estava liquidado. Mas eu estou muito otimista. A expectativa do ex-presidente do eventual Vitorio Bolsonaro é que seja um novo colo. Eu estou muito otimista nessas últimas pesquisas. Nós viramos a eleição na Câmara de São Paulo. Tem chão pela frente. Tá bom? Muito bem. Obrigado. Obrigado, Guilherme. Bom trabalho. Obrigado. Fui.